O que você daria para reviver aqueles momentos únicos? Ficar animado mais uma vez com esse amor à primeira vista? Não é justo que eu goste do namorado da minha melhor amiga. Você não precisa ser uma bruxa ou ter uma varinha mágica para realizar seu desejo. Comigo sempre acontecem coisas estranhas. A Nick convida você para aproveitar gratis desde o começo. A gratis é bruxa. Isso é o drama! Reviva toda a magia e diversão de gratis. De segunda a sexta, 10h30 da noite. Tchau, tchau.